Porque a verdade não machuca ninguém, a verdade tem que ser o objetivo dessa CPMI. Se a verdade eventualmente for ruim para o governo, isso não justifica que essa CPMI se omita e se abstenha de realizar esse simples ato investigatório, que é ouvir o diretor da Força Nacional e o diretor do comando de batalhão de prontidão da Força Nacional no dia 8 de janeiro. Eu diria o seguinte, se essa comissão não dá resposta para isso, mas se essa comissão tem medo de ouvir o diretor da Força Nacional, e não toda a comissão, e eu sei que essa posição não é do presidente, da CPMI, mas se o governo tem medo que nós ouçamos como testemunhas o diretor da Força Nacional no dia 8, aí, presidente, eu diria, mais uma vez o padrão de obstrução da justiça. E que nós não vamos cumprir o nosso papel, e faço apelo aqui aos colegas parlamentares, mesmo defendendo o governo, que essa simples diligência seja deferida. Muito obrigado. Lá dentro da sala da reunião, às 9 da manhã, esses dois requerimentos de informação, tanto da Força Nacional quanto da portaria do ministro Dino, já tinham sido acordados para serem votados. E nós concordamos, ao final da reunião, de votar os dois requerimentos. Então, não há aqui nenhuma tentativa de esconder nenhum dado, até porque a palavra imparcialidade, verdade, obstrução de justiça, democracia, me parece que não cabe na boca de alguns que estão falando aqui. Então, me parece que a gente precisa localizar as coisas no lugar certo. Imparcialidade aqui, me parece que passa longe de alguns autores de requerimento aqui. Então, quando nós estamos propondo que, primeiramente, venham os dados, do mesmo jeito que nós pedimos, que viessem dados de quebra de sigilo, de riffs e de documentos, antes de convocar determinadas pessoas. Porque nós precisamos ter as informações para fazer a inquirição. Senão, depois a gente chega aqui e o que ele fala é verdade, a gente não tem como contrapor. Tem que chegar antes a informação. E é isso que nós estamos querendo. Então, primeiro os requerimentos de informação, que chegarão, depois avaliamos a necessidade ou não de fazê-lo. Não há por que a gente passar os carros adiante dos bois nesse momento. O que eu acho é que a gente precisa ter clareza de que aqui há duas linhas de pensamento nessa CPI. E aqui, eu já disse desde a primeira reunião, não é uma questão de governo e oposição. É uma questão de democracia e não democracia. E aqui, há um interesse maior de investigar autoria intelectual ou mandante, talvez autoria intelectual seja adjetivo demais para algumas pessoas, mandante do golpe e financiamento do golpe. Porque o dia 8, por si só, ele já está com uma investigação ampla. Agora, nós precisamos chegar aos mandantes, quem mandou, quem articulou, quem planejou, quem processou e quem financia. Isso, para mim, é muito mais importante na CPI para a gente poder chegar a um relatório que, de fato, tenha consequências. E eu também tenho clareza de que é a omissão central aqui de quem foi e nós já começamos a investigar, particularmente das forças de segurança do DF. Mas nós vamos ter a informação, depois se discute a convocação ou não. Por isso, nós achamos que agora não é hora de fazer a convocação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho